Copa Coca-Cola, você não sabe o que foi. Copa Paulista, você sabe. Hoje nós vamos tomar uma Coca-Cola e entender essa história. Olá, pessoal do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez trazendo histórias do Juventus, histórias do futebol, né? Hoje é uma história do futebol paulista, uma história relacionada à Copa Paulista de Futebol, um torneio que a federação reúne todos os anos os times das principais divisões, da Série A1, A2 e A3, para escolher, para ter um campeão que vai disputar um torneio nacional. Em 2001, esse campeonato foi disputado com o nome de Copa Coca-Cola, patrocinado pelo grande refrigerante mais famoso do mundo e que colocou a sua marca aqui na camisa. Nós estamos aqui com a camisa do Juventus da Copa e essa camisa é muito interessante porque tem esse patrocínio, tem o nome da cidade aqui que o Juventus representa e tem o logotipo da Umbro, que foi fornecedora de todos os times. Então havia um monopólio de patrocínios da Coca-Cola e um monopólio do fornecedor que foi a Umbro para esse campeonato. Então todos os times que disputaram a Copa Coca-Cola de 2001 usaram uniformes da Umbro, todos eles trazendo o nome da cidade aqui, desse jeito aqui. Além disso, ainda trazia esse uniforme o escudo da Federação Paulista, o antigo, que cá entre nós é mais bonito que o novo. Esse logotipo clássico, para mim, é belíssimo. Essa camisa aqui nas costas tem o número 10. Tudo o que tem nessa camisa aqui, ele é silcado. Esse número aqui no padrão que a Umbro utilizava na época em todos os clubes do Brasil. A gente vê também que a camisa do Juventus, dá para notar, ela tem um tom de grenar bem escuro, é um vinho realmente. A camisa branca é quase igual, mas vamos dar uma olhadinha nela aqui como que é. Bom, a camisa branca trazia o símbolo da Coca-Cola em vermelho, a gola também era branca. E como particularidade, a gente vê que o símbolo da Federação Paulista ela trazia o contorno em preto e não em branco, como na camisa grenar. Os elementos de mais seguem o padrão dessa competição. É muito interessante esse patrocínio da Coca-Cola, porque ele lembra uma outra competição que também praticamente teve um monopólio dessa marca americana, que foi a Copa União de 87. Nessa competição aqui da Copa Coca-Cola de 2001, o Juventus chegou até as semifinais e acabou sendo eliminado nos pênaltis pela União Barbarense. E na final, deu Bandeirante de Birigui, que inclusive a Copa Coca-Cola é o maior título do Bandeirante, junto com uma Série A2 que eles conquistaram nos anos 80. E esse título aqui do Bandeirante foi transmitido pela Record, que transmitiu todos os jogos, ou boa parte dos jogos, fez uma cobertura desse torneio. Apesar de tudo isso, acho que a Copa não foi lá um grande sucesso de marketing, porque esse patrocínio, essa história toda de monopólio, da Coca-Cola e da Umbro, nunca mais se repetiu. Então, desde então, a Copa Coca-Cola deixou de ser, passou a ser Copa Paulista, Copa Federação Paulista antes disso, e o Juventus então foi campeão em 2007 desse torneio, historicamente é uma continuação da Copa Coca-Cola. Bom, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui é uma camisa bem clássica desse torneio, que muitos colecionadores buscam camisas dessa competição, pelo fato de ter inusitado o formato, configuração, patrocínio Coca-Cola, nome da cidade. É realmente um modelo bonito e diferente, e curioso. Semana que vem tem mais coisas aqui para vocês, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal se vocês não foram inscritos, e a gente continua com o Camisa do Juventus na semana que vem para vocês. Até mais!